Meu bem, tente entender Que não existe um final Tudo acaba por remeter A algo muito banal Meu bem, tente enxergar A ida é um novo começo Às vezes focamos, confesso Naquilo que não é legal Mas bem vai me dizer Que vai deixar de sentir Ou querer, ou ver, ou crer, ou ser A preocupação que entope os sentidos Não dá pra somente tapar os ouvidos, não Meu bem, não há um final Apenas um novo começo Meu bem, a vida não passa De um mero tropeço Meu bem, não fique assim Há tantas coisas ruins A flor bem aguarda Não vai nos abandonar, não, não Sinta-se, meu bem Pois bem é o que você mais tem E bem, tudo não passa De um vai e vem A preocupação que entope os sentidos Não dá pra somente tapar os ouvidos, não Meu bem, não há um final Apenas um novo começo Meu bem, a vida não passa De um mero tropeço